Agora vamos começar a arrancar sua alma. Qual foi a maior imprudência da sua vida? Se você não contar qual foi a maior imprudência da sua vida, nós vamos pensar coisas muito piores. A maior imprudência da minha vida? Puxa, eu sou um sujeito tão prudente, que mede tanto palavras, que eu sou um sujeito palavras, gestos e obras. Essa é a imprudência. Talvez seja essa a maior imprudência. Mas deve ter, você não quer falar, mas deve ter, deve ter. Eu precisava ter pensado nisso por mais tempo. Você prefere uma obra ou um destino humano? Um destino humano. Aparecer ou ser? Ser. Prestígio ou boa morte? Boa morte é uma coisa que todo mundo sonha. É difícil, né? Eu acho que é melhor que prestígio. É muito mais. Porque boa morte você precisa merecer, eu acho. Você chora? Choro, com facilidade. Por quê? De emoção mesmo, eu sou emotivo, italianamente emotivo. Até por cenas comoventes de cinema e teatro, mesmo que elas não sejam tristes, elas sejam alegres. Eu choro com muita facilidade. Também. Você entra em angústia? Ansiedade, mais do que angústia. Depressão, não. Nunca, não tenho tempo. Como não tem tempo para depressão? Está o mundo inteiro, está em depressão e você não? Mas quem trabalha muito não tem tempo de ficar deprimido. A madre Teresa de Calcutá falava isso. Uma vez perguntaram para ela se ela não chorava ao ver aquelas mazelas todas. Ela disse, eu não tenho tempo. Eu tenho que sair correndo para ajudar essa gente. E a maldade das pessoas dizem que ela vendia cocaína e o Papa sabia. Olha aqui. Qual é o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar sobre você? Acho que é me rotular como um mero colunista social, como fez uma leitora da Folha que escreveu, falando até mal do meu programa, dizendo que era um deslumbramento de colunismo social. Ela, obviamente, nem viu o meu programa, porque não tem nada de colunismo social no meu programa. Pelo contrário, é um programa sobre São Paulo, não sobre a sociedade paulista. E eu acho que mesmo a minha página, ela é tão abrangente de assuntos, fala sobre política, sobre cultura, sobre mazelas da cidade, que diminui a descrição, a definição disso tudo, desse meu trabalho todo, como mero colunismo social. Qual foi o maior autor que você conheceu? Que eu conheci? Que você leu e gostou. Ah, tá. Não, pensei que conheci pessoalmente, porque nós, na nossa vida, conhecemos muitos, né? Acho que o Fernando Pessoa. E, ah, esse é a minha paixão. É a minha também. Qual é o grande autor que você ainda não conheceu? Você não descobriu? É, às vezes a gente vai deixando para ler depois, né? Gente, porque eu li esses Dostoiévski todos, Proust. Os demônios dos Dostoiévski que tem... É, mas com certeza há de ter um bom russo que eu tenha esquecido. Tem muitos, né? A maior literatura... Nunca li Joyce direito. Joyce. Joyce é complicado, mas tem que ler, tem que ler, tem que ter coragem. Não, com certeza. Jomim, que pessoa faria você atravessar a rua para não cruzar com ela? Paulo Maluf. Mas que rapidez de provocação, meu Deus do céu. O que é isso? César Jobes, vamos fazer o seguinte. Digamos que você não tenha tido um momento que você não pudesse usar a sua liberdade. Então, esse momento de usar a sua liberdade, você tem agora. Esse programa aqui, você pode falar o que quiser, pensar o que quiser. Você olha para aquela câmara e fala para as pessoas que estão te vendo tudo que você tiver vontade de falar. Esses erros das pessoas em relação a você, esses assentos em relação a você, a cultura brasileira. Fala o que você quiser para você terminar esse programa com a sua postura de homem e artista. Olha, eu acho que o que eu nunca quero perder é a liberdade. No meu trabalho, na minha vida, eu acho que qualquer ameaça a essa liberdade é de uma transgressão aos direitos humanos, acho que é a maior transgressão. A liberdade é a coisa que eu mais prezo, a liberdade de expressão. E toda vez que alguém atentar contra ela, como esse governo tentou fazer no começo, vai me incomodar demais e eu vou lutar contra isso. Abu, eu vou lutar para sempre pela nossa liberdade. Dá um abraço aqui, que a única coisa falsa desse programa é um abraço. Nova simpatia onomatopaica, rescendente da beleza alfabética pura. Mas o estrangeiro vira a página, lê os telegramas da última hora, tão leve como a folha de jornal. Num rodopio de letras, todo mundo repousa em suas mãos. Urra, urra, por vós, urra por vós, indústria tipográfica. Urra, por vós, empresas jornalísticas. Marinoni, linotype, o século berliner, tá quebrado. Le jornal, la prensa, Corriere della Sera, The Times, Nova Iremia. Por último, por último, desdobra-se a folha dos anúncios. Oh, oh, emotividade zebrante do reclame. Oh, estética futurista, up to date das marcas comerciais, das firmas, das tabuletas. Le Bouillon, Cub, Vin des Iles, Pastille, Valda, Belle Jardinière, Fonseca, Santos e Viena, Huntley e Palmeiras. Roddy, José Pacin, Bertolet e Compagnia, Le Parfum de Coty, Societeur General, Crédit Lyonnais, Bothline, Norddeutsch e Lloyd. Companhia Internacional de Vagons Lits de Grandes Expansions Européens e a esbelta singeleza das firmas limitada. Tudo isto, porém, tudo isto, de novo, eu refiro ao ar, pois toda esta beleza ondeia lá também. Números e letras, firmas, cartazes, altos relevos, ornamentação, palavras em liberdade. Som sem fios, Marinetti, Picasso, Paris, Santa Rita, Pinto, Fernando Pessoa, Álvaro de Campos. Antes de me erguer, lembra-me ainda a maravilhosa parisiense dos balcões de zinco, dos bares. Eu não sei porquê, eu não sei porquê. Levanto-me, levanto-me, derrota, derrota. Ao fundo, em maior excesso, há espelhos que refletem tudo quanto oscila pelo ar. Mais belo através deles, há mais sutil, destaque, o sonho desprendido. O luar errado, o luar errado, nunca em meus versos eu poderei cantar como ansiara até ao orgasmo e ao ouro. Toda esta beleza inatingível, esta beleza pura. Ah, eu rolo de mim por uma escada abaixo, as minhas mãos aperreio, esqueço-me de todo da ideia que pintava. E os dentes, os dentes a ranger, os olhos desviados, sem chapéu, como um possesso, possesso. Eu decido-me, corro então para a rua, aos gritos, aos pinotes. E lá, 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 tum, 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 pra cá, cá, cá. A-O 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 A-O